Começa a surgir Olha a surpresa, quem vem lá? Ela tá chegando Bela linda Aí vem ela Nossa linda Rainha Do folclore Olha quem surgiu Em meio a raial surgiu Rainha do folclore A Brena Tiana Outra música também E a gente ouviu demais Pelas ruas de Parintins Nos últimos dez dias Baila, baila E a Brena Tiana Ela tem dezesseis anos É o seu primeiro festival Como rainha do folclore Ela começou a ser Dessa trajetória no caprichoso Vencendo o concurso de itens mirim Com apenas sete anos E a rainha é julgada Pelo seu figurino Pela beleza Simpatia Pela graça A roupa dela nesta noite Representa o folclore popular Milton Boia E o artista que fez essa roupa Renata É o Edivan Oliveira Que mostra mais uma vez A versatilidade do artista parintinense O Edivan Além de ser O que confecciona a roupa de itens Ele é o nosso chef de arena Ele é o nosso coordenador de arena É ele Que praticamente Põe todo esse boi pra dentro É muito importante A rainha do folclore Arrancou a grande saia E ficou com o saiote Traz o sorriso de alegria O teu encanto Eu quero te ver Traz o sorriso de alegria Eu quero te ver Vale muita simpatia também Isso ela tem de sobra Viver em você Viver o sorriso de alegria Canto das ratas O verde da mata O céu a cor das araras O cenário para em ti nesse E todas as monturas Tão a grande E as sacacazeiras começam a se despedir Olha ele A rainha do folclore O bailando só pra você, lavande E desde o ano 8 É legal A rainha do folclore No festival Aí está Venha, Tiana E a nossa galera Com as bandeiras Quando vê toda essa performance E esse preparo Dos itens do Capuchoso A gente não pode deixar de agradecer A Erick Dazin Que é o coreógrafo dela Que faz um trabalho maravilhoso De meses Com todos os itens femininos Do Capuchoso Nas profundezas dos rios E a galera Enquanto das raízes Que eu sei a grande E essa é a beleza De Frenas de Aná Vai, vai, vai A rainha do folclore Dessa noite de canto Dessa mesa morena Ali o Márcio A marujada de guerra E a rainha não embalou Dessa dança Faz um sorriso de alegria O teu encanto Eu quero te ver Olha quem apareceu de novo Já que eu não vi mais um menino Viver em você Olha lá, está ela Olha o boi Esse boi que veio aí na praça da catedral É o boi viril da Escolinha de Artes Irmão Miguel de Pascoales É que a Escolinha de Artes Ela trabalha com mais de mil e 500 crianças Entre 8 e 16 anos Ensinando arte Da Escolinha Já saíram muitos itens do nosso Capuchoso Júnior Paulain é ex-aluno da Escolinha A Brena de Aná Os nossos coreógrafos Muitos artistas nossos de alegoria Tudo são frutos da Escolinha de Arte Irmão Miguel de Pascoales Muito legal esse trabalho social também Do festival, dos bois A gente espera que logo logo apareça uma faculdade de artes Realmente para essa cidade de artistas Que é Parintena